Boa tarde, meu nome é José Manuel Bússio, trabalho lá na Era Shopping Formática. Tem um problema que dá muito nessa máquina aqui, que é erro de pitbull. Então a pessoa chega, ela vai com o material, aí o material começa, vamos pô, ele dá aqui, ela começa, eu só vou simular o defeito, é pra vocês verem como fica. Ela vai processar agora, ela vai ler o material, às vezes ela passa o carrinho do último pitbull, pitbull é as rodinhas e dá esses erros aqui. Aí o cara fica, levanta, abaixa, levanta, abaixa, levanta, abaixa e não dá resultado, vai continuar assim. Depois umas 7, 10 vezes que você fez, vai carrinho pra lá, carrinho passa, ultrapassa, você pega as rodinhas, mexe nas rodinhas, põe a rodinha assim, põe a rodinha assada, põe ela primeiro ou na segunda. Às vezes você consegue imprimir, ela consegue ler o material. Mas na maioria das vezes ela vai dar assim, pitbull error, invalve to left position, pitbull error, invalve to right position e vai nessa tentativa até dar conta de ler. Depois umas 7, 8, levantada de alavan, às vezes ela lê. Então eu falo pra vocês, esse conserto, a peça custa 120 reais. Não é limpeza de encoder, não é limpeza de sensor, é uma peça que tem que trocar. Eu só não falo pra vocês a peça, e muita gente já sabe que mexe na parte eletrônica dela. Então se eu informar isso, o que que acontece? Se você for mexer na parte eletrônica e por algum motivo você errar e queimar uma placa, estragar alguma coisa, às vezes eles vão pôr a culpa no vídeo que eu fiz. Então é isso, se o técnico for aí, você já sabe. É em torno de 120 reais a peça que tem que trocar pra resolver esse problema definitivo. Fica aí a dica, um abraço a todos vocês, uma boa noite, um bom feriado.